E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Orientações para armamento e tiro para as guardas municipais, o livro azul da guarda municipal. Então, vem falando que o prefeito aqui vai analisar isso e traz três pontos para que ele analise. Grau de risco que a cidade oferece para as operações da guarda municipal, os custos econômicos para armar e se existir guarnição da polícia militar, a guarda poderia ser de forma complementar armada. Então, é um absurdo isso, mas traz os três pontos, que já é um norte para que a gente possa cobrar ainda mais os prefeitos. A legalidade fala sobre o arcabouço jurídico que autoriza a guarda municipal a ter o armamento, inclusive as portarias, resoluções. No contexto legal, traz novamente o artigo 144, parágrafo e oitavo, SUSP. Depois nós temos o calibre e armas de uso restrito, deve ser consultado o comando do exército e o treinamento dos guardas municipais falando sobre. É importante, pois tem um contexto muito próprio para se armar uma guarda municipal e hoje a discricionariedade acaba prejudicando demais as corporações. Por isso que é interessante quando nós temos um documento direcionando, porque em cima desse documento, em cima dos índices criminais, da legalidade, é possível que se cobre. Depois, nesse contexto, nós já podemos emendar uma coisa na outra, que é o modelo de lei de criação de uma corporação. Muitas cidades, às vezes, podem ter a ideia, mas não sabem como. Então, aqui tem na apresentação da proposta, já o projeto, desde uma legislação a ser seguida, baseando-se na Lei 3.022. Então, foi criada a Guarda Municipal D, e aí tem dos princípios, como na Lei 3.022. Tem das competências, e novamente menciona as 18 competências, tem da investidura prerrogativa, tem sobre a questão da lei orgânica de alterações, dos requisitos definidos na própria lei. Então, muito interessante, porque aí traz também aqui um organograma sobre as funções gratificadas. Ele chama de serviço, é chefe de serviço externo, interno, supervisor, ouvidor, corrigidor, comandante. Mas isso a gente sabe que pode ser alterado. Então, somente uma indicação. Ainda vem dizendo sobre as legendas aqui do chefe do serviço externo, chefe de serviço interno, até chegar no final da lei aqui, 15 artigos. E depois ainda traz o estatuto de regulamentação, regulamentação da atuação. E aí sim, as funções que a corporação tem que fazer. Fala sobre as vagas, do ingresso na carreira, da evolução funcional, que é muito importante, e ainda chega na formação, na jornada de trabalho, até mesmo trazendo a escala 12 horas trabalhada por 36 de descanso, gratificação do risco de vida por atividade de guarda municipal, dos salários, do código de conduta. Então, muito importante, pois às vezes nós ficamos atrás de legislações, e agora nós temos um norte dado pelo próprio Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Inclusive, nas atribuições que o guarda municipal fizer de forma equivocada, tem as sanções como uma opção colocada neste documento. Muito importante, pois nós já podemos combinar uma coisa com a outra, a questão do armamento e tiro, da lei de criação e desse documento todo que nós temos aqui, não estou lendo item por item, para aquelas corporações que não têm ainda poder se adequar, e aquelas que já possuem, claro, pode até melhorar. E também nas novas já nascem armadas e já nascem com a lei de criação, com a própria regulamentação desta lei de criação. Enquanto na criação apenas 15 artigos, nessa aqui 109 artigos. Perfeito? No próximo vídeo a gente vai ver o código de ética dos guardas municipais. Estamos juntos!